Boa tarde amigos, hoje estamos apresentando mais um atleta, um jovem atleta, que foi formado nas categorias de base do Cruzeiro Esporte Clube. Eu quero agradecer muito o seu empresário, o Lincoln, que é um amigo, que conheci como atleta do Atlético Mineiro, como atleta jogador no Palmeiras, depois jogou na Alemanha, em 2019 tivemos um convívio mais intenso quando conseguimos trazer o Rafinha para o Flamengo, o Lincoln, quero agradecer a ele, porque eu sei que tinha outros clubes interessados no Michel, mas é importante o atleta fazer a opção de jogar num clube, e quero te dizer assim que tu não vai te arrepender de ter vindo aqui para o Botafogo, o Botafogo é um clube que honra os seus compromissos, que é aquilo que promete, cumpre, e eu tenho certeza aí que você vai conseguir dar alegrias ao nosso torcedor, nós estamos apostando em jogadores jovens e com alguns jogadores experientes, e essa é a nossa missão aqui, fazer um paulista digno, e depois nos agruparmos, porque a Série C vai ser uma Série C dura, vai ser uma Série C difícil, com 10 equipes, onde classificam apenas 4, mas nós queremos estar com a equipe consolidada, uma equipe forte, para atingir o objetivo de no final do ano 2021 voltar novamente para a Série B, para depois pensar em outros objetivos, que o objetivo final, evidentemente, é o Botafogo estar disputando a Série A nos próximos 3 anos. Então, te desejo boa sorte, e espero aí que tu tenha uma grande temporada. Sucesso! Muito obrigado! Um abraço! Vamos lá, apresentação do meio atacante Michel. A primeira pergunta é do João Cristóvão, do W Sports. Michel, como foi sua passagem pelo Paraná na última Série B? E o que você pode agregar nesse time do Botafogo? Foi uma passagem muito aprendizado, onde eu pude jogar 19 jogos, me dediquei ao máximo nesses 19 jogos que eu pude. Meu contrato acabava em novembro, eu queria ter continuado até o final para poder ajudar a equipe. Eu acho que a gente tem que fechar ciclo, não gosto de deixar o trabalho pela metade, mas estava acontecendo algumas coisas, então, preferi não renovar o contrato, mas isso aí é coisas que não precisa entrar em detalhes, é coisa pessoal, está tranquilo. Próxima pergunta agora é do Jorge Vinícius, da Tati. Michel, como apareceu o Botafogo na sua vida? Quem contratou você e a maneira que prefere atuar taticamente? O Botafogo apareceu como uma grande oportunidade, o Campeonato Paulista. Tem uma visibilidade enorme, que a gente sabe. Também a Série C, a gente quer voltar o Botafogo para o lugar que o Botafogo merece, em uma equipe de tradição. E como o Pelaibe disse, ele e o Link que fizeram a negociação, tinham outros clubes, mas eu preferi o Botafogo pela oportunidade e por tudo que o Botafogo representa. Perfeito. A pergunta agora é do Rafael Gonçalves, do Agia do Gol. Michel, bem-vindo. Você já conhecia o Alexandre Galo? Teve algum contato na época em que ambos moraram em Belo Horizonte? Você pelo Cruzeiro e ele pelo Atlético? Não, não tivemos muito contato porque foram épocas diferentes. Na época que eu comecei, ele já não estava lá. Mas conheço o trabalho do Galo Sim, é um treinador de seleção olímpica, treinador que todo mundo conhece muito bem, gosta de trabalhar com jovens. Então conheço o trabalho do Galo Sim, estou muito feliz de poder estar trabalhando e aprendendo com ele no dia a dia. Pergunta agora é do Marcos Andrés, da K8. Michel, quais são as suas principais características e como é para você essa oportunidade de disputar na Paulistão? Eu sou um meio inteligente, gosto do jogo curto, finalizo bem de fora da área, pode esperar um jogador também que ajuda na marcação e sou um cara que gosta sempre de estar chegando na área. A última pergunta agora é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Michel, você é um jogador jovem, chega nesse Botafogo apenas para compor elenco ou vem para ser titular? Quem você conhece desse elenco atual? É, com certeza todo mundo quer jogar, né? Mas tenho que respeitar meus companheiros, vim para trabalhar no dia a dia, vim para me dedicar e o treinador sabe a melhor opção, o treinador sabe a melhor escolha e tem que deixar a responsabilidade para ele. É treinar todo dia, me dedicar, que se aparecer a oportunidade eu vou estar bem. E eu conheci só o Rafael lá na passagem pelo Cruzeiro, na época eu era sub-20 ainda, mas subia para treinar profissional, aí cheguei a conhecer ele, o único do elenco que eu conheço é ele, mas já estou me adaptando bem aqui.